Olá, tudo bem? Eu estava aqui distraído aqui no celular e esse é o tema de hoje, o vício pelo celular, pelos jogos digitais, pela rede social em si e esses vícios acabam dominando a nossa vida, fazendo com que a gente deixe de lado outras coisas, até nosso lado profissional a gente deixa de lado também por conta desse vício, muitas pessoas até deixam de comer porque estão viciadas, se você está passando por isso, se você conhece alguém assim, fique até o final desse vídeo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica, hoje resolvi gravar esse vídeo porque eu observo muita gente, eu recebo pacientes exatamente com essa queixa, o vício pela rede social, o vício pelo celular, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp e a pessoa não consegue ficar um segundo sem olhar o celular, as notícias e as coisas que estão acontecendo na sua rede e acabam deixando as outras coisas importantes do dia a dia de lado. Eu tenho relatos de mães dizendo que seus filhos trocaram dia pela noite, dormem pouquíssimo por dia e ficam só nos jogos, viciados, não comem ou quando comem, comem no quarto, porque não podem deixar de jogar, de passar uma fase, porque aquilo ali virou um vício, um vício descontrolado. E esse vício pode até ser comparado com outros vícios, maconha, cigarro, cocaína, compulsão por compras, vício alimentar, ele é vício, ele entra num campo dos vícios e quando a gente pensa sobre o vício, a gente pode falar, mas se ele quisesse, ele deixava de jogar, ele deixava de olhar o celular, mas muitas vezes começa a fazer no automático, nem percebe mais que está fazendo aquilo, porque entrou no campo do vício, na compulsão. É um transtorno mesmo compulsivo que a pessoa tem e isso precisa ser tratado. Uma dica importante é, se o vício, normalmente o vício é assim, maior que você, ele domina você e quando você vê, você precisa jogar de qualquer forma, olhar a rede social, aquilo é mais forte que você, é porque o vício está dominando você. Quando eu falo em vício, qualquer vício. Comece a mudar esse jogo. Comece a ver o vício como ele pequenininho e você é um gigante e você olha para ele e domina ele. Você que tem que dominar o seu vício, não ao contrário. Não deixe o vício dominar você, levar você na onda, porque vai passar seis meses, um ano, cinco anos e dez anos. Quando você olhar para trás, vai perceber o quanto você perdeu da sua vida. Simplesmente porque estava jogando ou desligado do mundo externo. Pare tudo que você está fazendo e comece a mudar esse papel. Olha o vício como algo pequeno, muito pequeno. Quando eu falo pequeno, é menor que um botão de camisa e você maior que ele. Se você fizer esse exercício da ressignificação, você já vai se sentir mais aliviado ou aliviada e você vai controlar o vício, não ao contrário. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com seus amigos, sua família ou para alguém que precisa ouvir isso. Parabéns por você ter ficado até o final do vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!